As chuvas que caíram na tarde de ontem e nessa madrugada deixaram muita destruição na cidade de Juína, acompanhada de raios, vento e granizo, a tempestade causou muito medo na população. Todos, placas de publicidade, fachadas, árvores e telhas foram arrancados pela força do vento. A ventania foi tão forte que as portas de vidro do Cicred não aguentaram a pressão e quebraram. As motocicletas que estavam estacionadas em frente à agência caíram. A estrutura metálica desta distribuidora de bebidas ficou retorcida. O todo deste hotel ficou danificado. Nessa mecânica, a frente do estabelecimento foi ao chão, deixando um grande prejuízo ao proprietário. Já nesta obra, um grande buraco foi deixado pela água. O forte vento arrancou também parte do forro desta autoescola, localizada na região central da cidade. Essa academia ficou toda alagada. Após as telhas se soltarem, outros alagamentos também foram registrados pela cidade. Nesta conveniência, os trabalhadores registraram a água entrando pelo teto. No módulo 5, essa telespectadora flagrou o momento em que um raio caiu, causando enorme barulho e muito medo. A nossa reportagem procurou o Corpo de Bombeiros de Juína para saber sobre as ocorrências que foram registradas durante estas duas chuvas violentas. A gente teve uma solicitação em uma creche do nosso município, no centro educacional, onde uma árvore veio a cair em cima de um veículo e algumas motos. A gente atendeu essa ocorrência. Também tivemos uma solicitação de um fio na avenida Mato Grosso, no centro, próximo ao Hotel Caiabi. Também que foi acionada a Energiza também para estar atendendo ali. Mas todos sem vítimas, graças a Deus. Até então, até o presente momento, a gente não recebeu mais nenhum chamado em relação a algumas ocorrências que até rolou em alguns grupos do município. Onde teve casas, estelhadas, várias ocorrências em relação a essa chuva. Fica a orientação também para a população para que faça as podas das árvores. Quem tiver árvores grandes aí, contrate um profissional da área que faça essa poda para tentar diminuir o tamanho dessa árvore e para não trazer danos maiores para a residência, para as residências. Na visão do Corpo de Bombeiros, qual foi a chuva mais intensa que mais se preocupou? Dessa de hoje ou aquela recentemente? Então, eu acredito que, pensando superficialmente, eu vejo que essa chuva teve muito mais ventos em quantidade de tempo. Ela durou mais tempo em relação aos ventos, mas a intensidade foi bem grande na outra chuva também e trouxe um pouco mais de danos, olhando assim. Onde a gente foi acionado mais vezes. Hoje a gente foi acionado somente duas vezes, para duas ocorrências até agora, graças a Deus. Então, levando em consideração essa questão aí, eu acho que foi meio que balanceada ao ver. Uma trouxe mais danos e, dessa vez, trouxe danos também, mas só que com mais ventos. E quais as orientações para a população em dias chuvosos como esse? A gente sempre orienta a população para ficar em casa. Não sair nas ruas, a gente estava aqui no quartel, percebia que algumas pessoas até passavam de moto nas ruas. Devido à intensidade dos ventos, pode até levar a cair essa pessoa. E também a questão elétrica, palelos eletrônicos, sempre tirar da tomada e não utilizar celulares, nenhum tipo de telefone, que pode comprometer até a sua vida. A gente também orienta a toda a população para que, nesses casos, em casos, por exemplo, de destelhamento de casas, nunca fique nesse local. Sempre se abrigue em um local seco, onde não foi destelhado. E procure, em casos de raios e trovões, como teve essa intensidade dessas chuvas aí, procure um local embaixo de uma mesa, algo assim. Eu sei que muitos vão até achar, às vezes, uma bobeira, às vezes, até falar, né? Mas tem muitas pessoas que sofrem com certos... Tem dificuldade com chuva, né? Ou teve algum problema na infância, ou algum problema assim. A gente sempre orienta para que fique nesses locais mais secos e bem mais abrigados. Na questão da casa destelhada, a outra preocupação é quando o morador sobe, sem nenhum tipo de estrutura, de equipamentos. Sem isso, se a pessoa vir a cair, pode levar até a morte com um traumatismo caniano e cefale. Isso. Toda elevação acima de dois metros de altura já é um trabalho em altura. É considerado um trabalho em altura. E esse trabalho em altura, existem legislações que regem sobre isso daí, né? O uso de capacete, o uso de mosquetão, o uso de cadeirinha para ficar clipado. Existe uma regra para ser feito esse tipo de trabalho. A gente orienta para que procure um profissional, né? Para estar sendo feito esse trabalho correto, da melhor forma possível, para que não traga nenhum dano até para o proprietário. Conforme já dissemos em matéria anterior, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta para o perigo de chuvas intensas em 38 cidades de Mato Grosso, incluindo Juína. Segundo o Instituto, a previsão é de chuvas com volume total de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. As chuvas serão acompanhadas de vento intenso, entre 40 e 60 quilômetros por hora, podendo ainda ser maior. O órgão alerta também para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Para evitar transtornos, a orientação do IMET é que os aparelhos elétricos e quadro geral de energia sejam desligados. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores por causa do risco de quedas e descargas elétricas. Motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A previsão do tempo é de que novas chuvas similares a essas ocorram ainda neste mês.